Primeiro chama a atenção, comandante, o fato de já ser a sétima vez que vocês acabam com a festinha nesse mesmo lugar? Isso, Luares, é bem recorrente essa situação nesse local. Vai ter que tomar providências a respeito daquela chacra lá pra ver se essa situação que está sendo recorrente lá quase que sempre, né? Todo final de semana, então, que vocês aparecem por lá, sempre flagram aglomeração como essa de ontem? Ela é monitorada, então, há uns dois, três finais de semana aí, semana passada teve festa lá, não teve como a gente ir. Mas uns três finais de semana pra trás, não tinha festa lá, agora eles voltaram a realizar a festa. E ontem, por sinal, tinha duas, uma ao lado da outra. Agora, qual que é o perfil, qual a faixa etária, qual o perfil dessas pessoas que são flagradas nessas festas? Luares, nós temos encontrado bastante jovens nessas festas, inclusive menores. Nós já pegamos em festa aí, criança, né? Vamos dizer assim, 12 anos. Inclusive, em alguns casos, até drogas, né? Até pessoas vendendo drogas e com drogas sendo distribuídas nessas festas. É o que mais tem, é drogas, agora eles estão fazendo uso, aquele respingo de solda, numa festa aí nós encontramos 17 frascos um dia, você entendeu? Então, e bebida alcoólica. Isso que o comandante tá falando, gente, é muito sério. É um material usado, né? Um spray usado para carro, usado em mecânica. Estão sendo usados como droga. Isso, gente, é terrível, altamente corrosivo. E eu já ouvi especialistas falando que essa droga, esse produto é até mais forte que o crack, né? Até tem um poder viciante até maior que o crack. Mas é comum, então, tá sendo comum vocês encontrarem o respingo de solda aí, comandante? Sempre, sempre. Na maioria das festas que nós vamos, nós encontramos. E também muito, é o ístas, né? Nós temos encontrado também a diversidade de drogas aí que tem no mercado. Agora, é só uma questão administrativa? O que vocês fazem ali é só uma multa? Qual é a punição que tem para os proprietários e organizadores desses eventos? Luários, a situação é a seguinte. Como nós agimos juntamente com os órgãos fiscalizadores da Prefeitura, a AMA, a Vigilância Sanitária e CEPLAN. Quando, no caso de festa clandestina, quando o proprietário ou o organizador é encontrado, ele é autuado e o local também, ele é autuado. Agora, nós estamos conduzindo também o organizador para a Central Geral de Fragrante para que ele seja autuado dentro do artigo aí, de 2008. É, e a gente sabe, né, que poderia ter um guarda civil, um fiscal, para cada cidadão que não daria conta, se não tiver consciência do povo, de que nós estamos vivendo, olha, uma elevação no número de casos. Infelizmente, nós já temos cidade, como é o Cade, já está aí, com 100% das UTIs ocupadas com Covid-19. Por isso, eu quero agradecer o comandante operacional da Guarda Civil Metropolitana, Vilmar Rodrigues. Comandante, muito obrigado por falar com a gente. Um bom trabalho para vocês, viu? Luários, obrigado. A Guarda Civil que agradece esse espaço cedido aí a ela. Obrigado. Obrigado.